Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente vai estar jogando o Cat Quest 3. Eu joguei, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, o Cat Quest 2 e hoje eu estou trazendo o 3. Eu recebi a chave, então eu agradeço, né, dos distribuidores deles aqui no Brasil. Está totalmente em português e, mano, não dá pra jogar modo solo ou cooperativo local. Aí o Rafa Nunes vai jogar modo solo, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, que vai se dizer, link está na descrição. Sem mais enrolação, esse vídeo não vai ter corte nenhum, a gente vai ver como é que está o jogo, da forma nua e crua, gostosa, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, deixa o like, valeu, falou assim, partiu pra gameplay. Bom, já estava configurando aqui, mano, vou botar a musiquinha do jogo, vamos botar, ó, novo jogo. Rapão não voltou, ó, mas só pra mostrar pra vocês, ó, modo solo ou modo cooperativo local, beleza? Não joguei ainda, vamos no modo facial. Você pode botar como vai ser lan... como vai se lançar no mar. Dá pra ser com um topetinho ou alguma coisa, ó, minha aventura. Escolha sua minha aventura, mas a gente não tem, vamos salvar aqui, né? Vamos pra esta guerrezinha. Olha a animação, tá bem bonita, hein? Olha ali, esse é o vilão, ó. Aqui, o mapa do tesouro. Sobrevivente, um miauzinho. Ahá, mas é um escolhido. Que legal, moleque. E... Acho que vamos começar já a aventura. Quinze anos depois, ou seja, somos adolescentes gatíssimos. Procure o tesouro. Gatuga. Ó, chegamos. Capitão Chapelino. Upa, conseguimos. Dizem que tem uma pista pro tesouro da Estrela do Norte nessa ilha. Xereta. Que é xereta? Acho que esse tipo de coisa é facinho, não, não é, garra? Ó, já estamos aqui, ó. Tomei um pau, já. Ganhamos experiência. Eu sou do bem. A gente pode recuperar vida aqui. Beleza. Ganhamos mais. Tem um... Não dá pra ir pra determinados locais, ó. Temos um 1. Pressione x para trocar de arma. Beleza. A gente recebeu um outro tipo de arma. Uma doca. Mais uns golzinhos. Beleza. Eu troco. Runa estelar. Acredita que estas runas pertenciam aos amigos xeretas. Reza a lenda que tais runas nos seguiam até o tesouro da Estrela do Norte. Pelos meus bigodes. Quer dizer que as delas de xeretas eram verdade. Capitão Chapelino. Gente, até o tesouro da Estrela do Norte. Xereta. Aqui te espero. Hã? Capitão Chapelino. Tá tudo bem, garra? Ficou de orelha em pé, por quê? O que vocês estão fazendo aqui? Querem se apostar para o nosso tesouro, ué? Bora, rapaziada. Faz-se uma limpa antes que o chefe dê o ar da graça. Caraca, eu não sei um... Que vocês estão sabem que é o nosso chefe? É o rei dos birracos. Suas bolas de pelos pocós. Mestre limpo, é hora da faxinar. Caraca. Mestre limpo é sujo. Caraca, ganhamos no mestre. Rato. Oh, a história é gostosinha, hein? Olha. Chave de rávio. Rávio. Uma chave que destranca o seu navio. Agora você tem um navio para chamar de seu. Caraca. Capitão Chapelino. Avast. O ratão deixou uma chave de navio para trás. Capitão Chapelino. Dá para tentar chamar o navio deles para essa doca. Será que é na doca? É como óbvio, né, pai? Subi de nível. Para a doca para chamar de seu navio. Vocês vão pagar por essa. Eu quero dar mais uma olhadinha no mapa, né? Para ver que a gente não esqueceu nada. A recuperação completa. Bom, nós temos algumas coisas aqui, ó. Bandana de pirata. Consegue... Olha. Vamos botar um tab aqui. Já equipamos aqui, ó. Já tem um. Dá para tirar, né? Mas a gente está com equipamentos legais, ó. Bolsa de explosivos. Agora sim, a gente pode seguir o nosso rumo, né, gente? Não esquece de deixar o likezão aqui para o Rafa. Se essa série continuar, eles continuarem mandando chaves a nós. Você encontra uma boa navio para mim de flutuar. O dia, enfim, chegou o lugar. Agora é preciso, vamos explorar o mundo todo em busca da Estrela do Norte. E nossos nomes vão ficar na história. Eu acho que eu esqueci de ler o resto, mas enfim. Mas antes é preciso navegar até o porto por Rivana logo ali. Talvez alguém saiba algumas coisas sobre essa rumo, sei lá. Você está maluco, mano. Caraca, mano. Assim é gostoso, hein? Ó, ganhamos um sabre pelino. Toma ali. Já vamos recuperar a vida aqui, ó. Já era, mano. Corre, fio. Antes da gente se aventurar, vou botar minha nova arma, né, mano? Olha aí, ó. Temos mapas, temos várias coisas, ó, mano. Tesouro da Estrela do Norte. Vamos entrar nessa masmorda, né? Não esquece, deixa o like pro rapão. Vambora. Vamos recuperar a vida. Eu acho que isso meio que pura a minha boia, né? Muito cuidado. E rato. Ah, tomara que ninguém ache o tesouro que a gente está escondendo. Vencemos o pirato, moleque. Deixa aqui, deixa eu adivinhar a chave. E ganhamos um novo item, ó. Já vamos de sabre, mano. Vamos de sabre. Equipado. Aí o item que a gente já tem. Opa. E achamos um tesouro. Abriu, moleque. Aí sim, hein. Tererê de guerreiro, mano. Se atacar no Norte uma esquiva, executa um golpe magistral. A gente tem que equipar alguma coisa, será? Pô, melhor que bolsa de explosivos, né? Agora a gente tem que voltar. Ai, quase que eu fui, ó. Não vamos dar sorte pro azar, né? A gente recupera a vida aqui. Ih, joguinho gostoso demais aí, gente. Vocês já tinham jogado o Cat Quest? Comenta aí, mano. Porque o Hora da Funda já jogou e, ó. Ninguém viu, ninguém viu. Vamos navegar. O que é que eles estão aqui, mano? Não sabemos. E, ó, a Estrela do Marmaromba, velho. Calma lá, calma lá, calma lá. Que loucura, pai. Ih, tem ratazanas lá, ó. Ih, é tipo uma... É uma Quest? Aí, papai. A gente tentou até conseguir. Inteligência Felina. Bolsa Mágica. Mano. A gente conseguiu um negócio top, hein? Conseguiu 20% de congelado, por isso se engastar, mano. Se ataca grande, mas esquiva... Cara, Bolsa Mágica, né, mano? Ataca Mágica. É? Ah. Ó. É. Ó. 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 Ah, essa tava difícil, hein Capitão Chapelino Arroi, Marujos, quais cesouros são naqueles baús? Hum? Eita, nós Você veio ajudar? Nosso bot foi destruído E tamo preso no mar Você vai me ajudar, né? Só eu tenho A herança, eu Não, eu, 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 eu Chega Tá bom, me auto-desculpas por isso A gente precisa da sua ajuda Todos nós Pra resumir a história, antes de morrer, nosso pai contou E deixou um tesouro de herança num baú Mas o problema é que nós É que tem três baús e três chaves escondidas por aqui Ah, então Um dos baús tem a herança Ah É, se achar nossas chaves, pode pegar tudo que tem Nos nossos baús, nós queremos Nós só queremos o item da herança E pra impedir que esses moleques fiquem brigando Vamos esperar por todas as chaves Miau Fale com a gente primeiro Quando quiser saber onde as chaves estão, ok? Não se esqueça de falar comigo Por favor Prefiro pra você, a hora de bater no papinho Vamos recuperar uma vidinha aqui Muito rápido, né? Vamos falar com esse primeiro aqui, ó Vou direto ao ponto A minha chave está encerrada debaixo de uma pedra Naquela ilha Esse aqui vai lá Que é a vara chave Tem nada aqui Nada aqui Além de areia Um caranguejo Chave da herança no meio Já era, ó Eu tenho que entregar Você entrega a chave Então vocês encontraram a chave Agora só precisam pegar A dos meus irmãos Tá, mano Eu quero o baú Não dá pra pegar? Miau o quê? O pai deu uma chave mágica Ela se mexe quando alguém pensa na chave Pelo amor de God Sem navio não dá pra pegar Já não tô brabo, ó E aí, acho que ia ver esses reclones Vem de xeretas Arrume o estelar e sabe vibrar Quereta, segue teu guia Segue-o E a estrela do norte será tu Ih, eu tô vendo Tá tudo bem, garra Capitão Chapin Não seja como for Parece que tá apontando pra alguma coisa De onde que eu deixei pro navio mesmo Vai do outro lado, ó Naviozinho ficou longe, hein Vamos lá, vamos nós Yahoo Oh! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Peguei pai te mete Não era isso que eu queria, mano Vamos derrotar esse navio, moleque Que loucura, vamos liminar os 70 mares Ih, foi atingido ainda Ah, não vai dar tempo, vai dar tempo Porque uma ilha pirata Não é tipo, né, é uma ilha pirata Tá, é uma baita ilha pirata Tem um mapa, tem um mapa, agora que é curioso A gente tem a chave Mano, é muita aventura pra fazer aqui, hein Joguinho gostoso, papai A gente acabou com uma, mas vamos entregar A chavezinha pirata A chave dele tá ali Ou ali Tem as cenas do mar lá Pegaram, podemos dar um sacode Nessa cenas do mar pra mim Entreguei a chave Beleza, vamos lá dar um sacode Nessa cenas do mar então Olha A chave de herança Acabamos já? Acho que já foram todas as chaves Vamos falar com os gêmeos Mas eu quero falar com... Calma lá, Joguinho, apanho Vai carregar as balas Vai carregar as balas Ó, 3, 2, 1 Já era, moleque Já vamos dormir aqui, ó Recuperar, né mano? Bom que já salva Gente, tá gostando? Deixa o like e... Você entrega o que tem para os trigêmeos Vocês foram incríveis Esse é o miau de verdade, garotada Nada, em nenhum... Como assim? O que tá rolando aqui? Não se mexam O mundo tá acabando, mano Desculpa por brigar tanto Antes do Pimpers Vocês virão Vocês dois Ah Aqui não vai acabar, né mano? Pelo amor de Deus Uia Hum Balzão Eita Vocês sacaram isso O propósito de estarmos presos Por aqui esse tempo todo Nossa missão felina É unir para encontrar a chave Chegou a hora de finalmente cruzar Para o outro lado Ah, é E quem? Queria ver se quem nos ajudou aqui Se eles combinam as chaves Obrigado por que a gente leve isso Então, é adeus meus queridos Tá, eles vão vazar E eu ganhei um baú Missãozinha, né mano? Aê, papai Traje do porso garra Aumenta a munição E o vamos de nível Vamos mudar um tab aqui, ó Aí sim O mapa A gente está aqui, ó Mas meu Deus Meu Deus, papai O mapa é gigantesco Tá A gente já recém está aqui, ó Enfim Caraca, mano É gigante o negócio Meu Deus Meu Deus A gente acabou isso aqui Caracoliz É muita coisa Arroio Vamos lá, né moleque Tem essas estrelas, ó Elas estão apontando para algum lugar Abril Abril Caraca, bola de energia Novo nível Novo nível Mas esses gatos aí Vamos entrar nessa Que eu vou morrer, né mano? Mas não esquece Deixe o like pro rapão Beleza? Parece que é um monte de pirata Fezinha aqui Pode querer que tem um tesouro Como é que está a minha vida? Está cheia? Vamos carregar Agora a gente tem Seis balas, né moleque Ó E foi E vamos subir Calma lá Calma lá Calma lá Está muito fácil Vamos entrar na primeira Ou na segunda? Vamos entrar na primeira Aqui Não deu muito certo, né? Vamos entrar nessa Então, né? Pirato Quem são vocês? Foi o rei dos piratos Que mandou vocês, né? Pode ir lá dizer Que eu não Não pago mais nada A gente saqueou Esse tesouro De uma forma justa Ele é nosso Ei, calma Seus bigodes O rei dos piratos Que não mandou a gente Mas por acaso Você falou tesouro? É isso que vocês querem? Ah, é claro Vocês não me deixam escolha Chega de ser um camundongo do bem Caraca, moleque Rapazes Vamos lá Vamos lá Toma espadada Vai ter mais Caraca, moleque O gordinho chegou O gordinho chegou Ó Calma lá Calma lá Eita Caraca Caraca, moleque Ih, ó Ó, ó, ó E abrimos A alavanca, papai Aí sim O joguinho gostoso Abrimos o tesouro O tesouro, pai Vamos descer Ou melhor Vamos Pegar o tesouro Agora Tomar que vem Alguma coisa boa Ixi Como presente De ficar Queijo Hum, o rei dos piratas Que era a gente Acho que o tesouro do norte Também Hum, arminha nova, papai Me dando mais foda Ó Adoro equipamento Todo esse equipamento É diferente Ó, vamos aqui Caraca, mano Metralhadora, papai Agora a gente Tá zica, papai Gente, tá curtindo Deixa o like Pro rapão E a gente Poxa Ai, aqui O que, ué Quando é que é, né E conseguimos Equipamentos Novos De última geração Pessoal Se você gostou Não esquece Deixe o likezinho Se inscreve no canal Eu vou tirar aqui Porque pelo amor de God, né, mano O somzinho Tá como Então, espero que vocês Tenham gostado Não esquece Deixar o like Me segue, mano No Instagram Arroba Rafa Nunes Essa gameplay foi tão boa Que deu aí 30 minutos, né Então deixa o like Valeu Falou E fui